Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nossa, tá escuro, né? Quem tá chegando agora, meu nome é Erika Santos, criadora desse canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos vocês, tá bom? Vai passar um caminhão pra fazer barulho. Hoje a bancada tá um pouquinho suja, já ando percebendo que a gente vê rapidamente a sujeira. Passou o caminhão, barulho. Hoje eu vim mostrar pra vocês, gente, tem muitas meninas aqui com hastes, com hastes. Isso daqui eu mostrei, então vocês ignorem, você vê uns pozinhos aí, ainda vou limpar. Parte ruim da gente pintar de claro é isso, que ela mostra mais e a gente tem que limpar mais vezes. Olha só, gente. Essa daqui, pra você que não conhece, é uma Echeveria punita. Bonita, bonita. Isso tá me dando haste. Essa daqui é uma Gilva, também tá me dando hastes. Então estamos aqui com floração. Isso aqui tá bem bonita ainda, olha só. Olha as hastes que tá essa minha perle. Olha só, preciso replantar, que ela já tá meia sentida nesse vaso. Mas olha o tamanho dessas hastes, gente. Ela tá linda. Hoje eu tenho uma novidade aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Também. Essa daqui é a Echeveria mira. Olha, com hastes. Essa daqui é a Paula. Também tá me dando haste. Olha que linda. Essa lindona aqui que fica bem roxa, roseada, maravilhosa. Tá subindo haste. Pai, tente frio, subindo haste. Olha só. Que fofa. Minha Orion. Olha quantas hastes está essa Orion, gente. E ela tá enorme. Olha só. Então as hastes da Orion é diferente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha que linda. Amarelinha. Tá escura, né, gente? Tá nublado hoje. Choveu bastante essa semana. Engraçadinho o cachinho que ela faz, né? É diferente das outras, né? Olha, faz um puffzinho na ponta. Engraçadinha. A minha Green Rose também está com hastes. Olha só. Green Rose. Hoje tá um festival de hastes aqui. Essa daqui é a minha Van Brin ou Derenberg, porque são a mesma, tá bom, gente? É sinônimo Van Brin e Derenberg. Também tá com haste. A Douglas Root também tá com haste. Um monte de bebês ali. Olha só. Flores amarelinhas e diferentes. Deixa eu ver se eu chego lá. Peraí. Ui, ui. Olha só. É diferente. A flor da Douglas Root. Olha que linda. É uma estrela. Que fofucha. Amarelinha. Não é... É amarelinho creme. Então, você que não conhecia a flor da Douglas Root, é essa lindona aqui. Ó a mão de tinta, gente. Tô fazendo arte, lógico, né? Não aqui. Dentro de casa. Olha a lilacina. Também tá com hastes. Essa bonita aqui também. Calanchoi humilis. Também tá com hastes. E olha aqui. Esse daqui veio de uma troquinha com a Ilda, do canal Ilda e seu paraíso verde. Olha só. As pontinhas já nascendo, brotações. Então, ele está bem. Então, ele está bem. Graças a Deus. Quem mais? Quero mostrar pra vocês hoje uma coisa que eu comprei. Eu achei muito lindo. Du, apaixonei à primeira vista. Olha essas flores. Hoje ela tá carregada de florzinha, mas tá tão vermelhinho. Ela não tá mostrando. Tá bem vermelhinho. linda. Olha a amarela. Essa amarela aqui eu ganhei da Bete há mais de um ano atrás. Olha a gigante. Então, tem bastante gente florida aqui hoje, hein? Bastante gente. Ele desfoca. Vou mostrar pra vocês. A Zodiac também. Olha, tá subindo uma haste. Essa é a compra recente. A Sanches também mostrei no último vídeo, né? A Letizia também. Vamos lá. Mas não é essa a novidade aqui que eu vou mostrar hoje. Já tá ficando grande o vídeo. As panças fragilhas também tá começando. Gente, maravilhosa pra fazer arranjo. Amei. Amei fazer arranjo com ela. Mas olha. O que eu queria mostrar pra vocês hoje. Olha que fofura. Que eu encontrei e me apaixonei. Olha. Esse daqui foi criado. Criado, produzido. Não sei como dizer. Olha que fofura, gente. Lá no viveiro da Marina Stephanie. E foi amor à primeira vista. Gente do céu. Quando eu vi, eu achei lindo demais. Eu não sei se foi o filho dela que fez. Mas eles produzem lá. Esses tronquinhos também. Às vezes compram. Mas eu acho que o filho dela faz bastante coisa linda lá. E olha só, gente. Fala se não é de apaixonar. Olha só. Então, olha. Uma ideia aí pra vocês também. Eu achei muito criativo. Olha. São tronquinhos. Tronco de árvore, né? Tronquinhos, ó. Que foi cortado pequeno. Abriu o buraquinho aqui, ó. Ela faz muito arranjo nesses tronquinhos assim, ó. Esses dois são iguais. Esse daqui cortou só um buraquinho. Aí fizeram a frente com madeirinha também, olha. Ó. Tronquinho. Aqui é metade de um tronquinho aqui também, ó. Eu achei muito lindo, gente. Muito lindo. Apaixonei. Foi amor a primeira vez. Tá? E eu trouxe. E eu trouxe. Amei. Não é. Ainda não tá no lugar definitivo. Eu vou... Hoje eu vou pegar pra limpar aqui a estante. A prateleira. E vou ver se eu consigo encontrar um lugarzinho definitivo pra ele. Mas eu amei. E o bom, gente, que se você faz um desse... O restante é colado, tá vendo? São madeirinhas. Aqui dá pra fazer com serracopo. O restante é tudo coladinho. E você pode estar sempre renovando o arranjinho de cima, né? Com o tempo ele fica feio. Você vai renovando o arranjinho. E ele vai durar por muito tempo, né? Achei muito lindo. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês e dar uma ideia aí pra você também. Que gosta de mexer com esse tipo de artesanato. Olha só que lindeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E peço a vocês o like pra ajudar na divulgação do canal, do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.